E aí, Luizinho, precisa gritar, mole! Só um abraço pra matar aquela saudade Faltou coragem, mas eu não tomei ainda É tão gostoso quando é feito com vontade E até nas brigas você ficava mais linda Ciume e bobo, mas eu sei se é normal E as brincadeiras que só nós dois entende Cada momento que eu passei foi especial Não é orgulho que vai terminar com a gente E aquele beijo que é difícil de esquecer E aquele dia poderia ser melhor O mundo em volta, mas só enchego você Se não tá perto aí, eu me sinto tão só E aquele beijo que é difícil de esquecer E aquele dia poderia ser melhor O mundo em volta, mas só enchego você Se não tá perto aí, eu me sinto tão só Desculpa, amor, a ligação tá dando falha Já tô chegando pra espantar essa saudade Botou na farra pra quem fica preocupada Esquece as brigas, vamos ter uma noite light E você sabe muito bem aonde tava Como não dava pra parar pela metade E se a resposta pega o trabalho não empata Eu tô no corre, bicho, bicho e volta o tag Daquele beijo doce de jabuticaba Ficou na mente e voltou a ser no pensamento E num momento que lembrava dessa talha Juro, não pensei mais nada a não ser você dizendo Só um abraço pra matar aquela saudade Faltou coragem, mas eu não tomei ainda É tão gostoso quando é feito com vontade E até nas brigas você ficava mais linda Ciume e bobo, mas eu sei se é normal E as brincadeiras que só nós dois entende Cada momento que eu passei foi especial Não é orgulho que vai terminar com a gente E aquele beijo que é difícil de esquecer E aquele dia poderia ser melhor O mundo em volta, mas só enxergo você Se não tá perto aí que me sinto tão só E aquele beijo que é difícil de esquecer E aquele dia poderia ser melhor O mundo em volta, mas só enxergo você Se não tá perto aí que me sinto tão só Tchau, tchau 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 Halt!